O Pio vai me matar. Olá, Georgie. Que barco bonito. Você quer de volta? Ah, sim, por favor. Parece ser um menino legal. Aposto que tem muitos amigos. Três, mas o meu irmão é o meu melhor amigo. E onde ele está? Na cama, doente. Eu aposto que consigo animá-lo. Vou dar um balão pra ele. Quer um balão também, Georgie? Eu não posso aceitar presentes de estranhos. Ah, eu sou o Pennywise. O palhaço pançarino. Pennywise? Sim. Este é o Georgie. Georgie? Este é o Pennywise. Agora não somos mais estranhos. Somos. O que você está fazendo no esgoto? A tempestade me jogou longe. Jogou todo o circo bem longe. Está sentindo o cheiro do circo, Georgie? Tem amendoim. Algodão doce. Cachorro quente. E... Pipoca? Pipoca. É o que você gosta mais? Aham. Ah, eu também. Porque elas explodem. Eu acho que eu tenho que ir agora. E vai sem o seu barco? Não vai querer perdê-lo, Georgie. O Bill vai matar você. Aqui. Pega ele. Pega, Georgie. Apoio. 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 Fiti!